E o replay do round faca, porque pelo amor de Deus, cara As ideias dos caras, velho Tá aí, ó É isso que a gente pode esperar, hein Desse terceiro mapa entre pingame contra eros A ping venceu o mapa de escolha A nunk perdeu a inferno pros caras 16 a 13 E aqui, meu amigo É onde tudo será decidido, né Vamos lá PEN de CT, eros de TR, a PEN vem de SAVE, PKL, Picozeira, NECS e HARTzão Enquanto a eros vem de FRESH, de OMNICIENTE De PQO, de JNT e de SHUTOUT Entrada pelo fundo, hein Entrada pelo fundo, a PEN tá posicionada na varanda Aparentemente vão deixar os caras entrarem, velho Já tomou o HS ali, o NECS, tá esperto A posição dele, o jogador TR, a C4 vai pro chão E, mano, já é um pistol round difícil pra PEN, hein E, Letty, muito obrigado pelo sub, hein, Letty Agradecer no chat, mas agradecendo agora aqui Meio que ao vivo, meio que no delay Muito obrigado, hein, pelo apoio ao canal 3x2, agora a PEN vem pra tentar o round Tem defuso kit com PKL, hein Tem jogador na rampa, um jogador no furo também Tem que pegar o da rampa primeiro, cara A passagem é perigosa Já vai tentando o tiro ali Já caiu primeiro nas mãos do INCIENTE RATIZÃO, BIKUZEIRA, BIKUZEIRA, RATIZÃO, BIKUZEIRA Pra ganhar o round e o ponto Da PEN, 1x0, velho Ganhamos o pistol, né Ganhamos o pistol É o primeiro mapa que a gente ganha o primeiro pistol, cara É um sinal? Não sei, né Pode ser, mas não sei Vamos lá, hein, mano Vamos Torcer pra um jogo mais tranquilo que no último mapa, né Ué, tomou um HS e perdeu 6 de vida? O que aconteceu aí? Assustou, hein, mano O Team Arrows vai Voltando aí, né Na verdade vai pensando o que vai fazer nesse mapa Tem jogador pro meio, tem jogador pro fundo Tem jogador tanto escuro Aparentemente, mas aí vem uma conclusão um pouco tardia aí Deles Vai tomando mais forma Quais são os planos Aparentemente, eles vêm pra lá Olha só a flash bem trivelada do Shutout aí O BIKUZEIRA vai encurtando a distância Darkside Force, muito obrigado pelo seu follow, meu mano Seja bem-vindo A gente vai acompanhando aí o terceiro e último mapa de PEN contra Eros A Eros que vai ameaçando Entrando na varanda Já veio pro meio Olha a carrega do jogador O BIKUZEIRA leva o primeiro, mas não encaixa o segundo Agora o PKL tem que sobreviver, cara É o último homem da B Não, tem dois, tem dois da B Olha só o Safe Pegando nada, velho Que pegou pro PKL? E aí? 2x1 Fresh contra o Safe e o NECS Bela flash bem, mas faltou aproveitamento, né? O NECS vai abrindo agora pouco HP No Fresh tem que acertar o disparo E tá aí, meu amigo E tá aí, meu amigo Ponto da PEN Um ponto sofrido Um ponto soado Mais um ponto brasileiro 2x0 no comecinho da Dust 2 Tinha forçado a Eros porque plantou no primeiro round E aí, cara? Planta no segundo e deve forçar de novo, né? Muito obrigado pelo follow também O Clark e FPS Tamo junto, meu mano Eu achei que a PEN Fazia a gente dormir cedo hoje, né, guys? Não só a gente, né? A gente e a Eros Mas, porra É mais um madrugador com a PEN Aqui nessa stream, né, mano? Nossa, velho Eu falei que os caras iam forçar, né? Mas eles compraram só pistolas, ó Foi punido o PKL ali Aqui no fundo Ô, o NECS viu O NECS viu Tá aí Aqui o grátis pra gente Vai caindo todo mundo da Eros Vai ficando só o JT vivo com a C4 Aqui é só não perder mais uma arma Que já tá bom, cara Tá perigoso, hein? Pra ele, né? 3 a 0 pra PEN Vamos lá, hein, mano? Agora sim, o primeiro grande armado Desse... Desse mapa Tinha avançado ali o NECS Tentando surpreender alguém Mas o Fresh tá olhando tudo Ele já viu mais um ali, né? Ele já viu O PKL Eu acho do amiguinho Não sei como ele tá com o PEN Ah, ele tava com o PEN Da trocação com o NECS E agora Quase foi eliminado pelo próprio amigo, né? 4 contra 4 aqui Quer dizer, 4 contra 5 A vantagem é dos caras ainda A PEN perdeu o NECS ali no escuro baixo E não conseguiu trocar, né? Pelo menos não perdeu mais um na varanda Que tava muito perigoso, velho Bem cauteloso o JT por aqui Mas é um safe, hein? O safe vem com o scope aberto Pra tentar encaixar o disparo Será que encaixa um espeto aí, velho? Meu amigo Meu amigo Nossa senhora Era um espeto pro safe Mas tanco Tira o BicWall, velho 14 de vida pra ele Sobrevive ao tiro da WP E agora o round tá perigoso, hein? Olha o perigo O Fresh é eliminado pelo Biguzera Que escape com 35 de vida A PEN vai se posicionando Pra se defender Aqui no bombe da A Mas Ainda tá tudo aberto O Shantout tá full live Vem as granadas aí Da Eros Eles ameaçam e voltam A entrada, meu amigo Não é ela não Mas e o tempo? E o tempo? Meu Deus Meu Deus A gente saiu da B Que? Mano Que? Como esse cara acetou varado? 9 segundos 7 segundos Não vai dar tempo Meu Deus É só não morrer Que que esses caras fizeram, cara? Que que esses caras fizeram, mano? A jogada dos caras foi tão ruim Que quase a gente perdeu o round, velho De tão ruim que a jogada foi Porque só existia um mundo aqui Que era C, A, né? Com o tempo que faltava Mas aí o PKL voltou pra B Voltou pra A, perdão Saiu da B, né? Voltou pra A E os caras estavam dando a volta ao mundo Quase que a gente morre, cara Perde morrendo o jogador Não perde um tempo Ou sei lá o que Vocês entendiam? 4x0 pinguei em mim, hein? Mais um duelo vindo aí E aí, meu amigo? Ô, BQ1 Tudo bem que você ganhou o mapa, cara Mas você tá grandão demais, cara Tá grandão demais Porra Abre assim pro safe, mano? Toma mais um, ó Opa Eduardo da Cunha Grande, Eduardo Sete meses aqui com a gente, cara Que beleza, hein, mano? Muito obrigado, hein, Eduardo Muito obrigado de verdade, cara Você tá sempre aí apoiando a live, mano E sete meses não é pouca coisa, não, né? Sete vezes é muita coisa, velho Muito obrigado, mano Pelo seu serve Tamo juntas É o terceiro mapa, meus amigos Quem chegou agora tá meio perdido No terceiro mapa do jogo, hein? Olha o safe, cara Três quilos no round Ele quer o ace Ele viu mais um por ali Eles tão desconfiados Se tem outro pra B Mas olha o perigo O piguzeiro achou que a passagem era pra B E os caras vão voltando pra A E não tem mais informação Mas o safe tem E agora quatro quilos pra ele É um Contra o mundo O Nex vai se aproximando por aqui Deixa pro safe, cara Deixa pro safe Ninguém quis deixar Tá aí Todo mundo quer vencer logo, hein? 5x0 pra P No comecil da D2 O que o safe fez nesse round aqui, mano? Você não vê todo dia, né? Ué, eu não peguei o replay F Nossa, eu peguei o replay do round passado Ah não Peguei aí, tá certo Tá certo Tava olhando no retorno errado Lembrando que tamo com um delay hoje na transmissão, hein, guys Por isso que talvez você mande uma mensagem no chat E eu responda depois de muito tempo Por conta das regras de transmissão aí do campeonato, né? Infelizmente, temos que seguir todas Não sei se nem infelizmente, né? Temos que seguir as regras pra poder transmitir, basicamente Explosão na B, hein? Radzão acaba caindo Mas vem a trade que o PKR consegue levar o Fresh ainda assim 2x2 Pode ficar aberto 3x3 ali A P tem que pegar aqui no meio Tem jogador escondidaço ali, ó Que é o Chantal Vai abrir o do bruxo É eliminado Mas o Nex logo na sequência faz aqui o E2 contra 2 Vale a pena tentar, hein Vale a pena tentar O safe tá por ali O ruim é que os caras tem muito smoke, velho E aí? Ué É duas flechas? Meu Deus E lá vai a pinga Safe Nex Vai um abrindo por ali, cara Já explotou o primeiro Nex Que mirinha nervosa pra acertar o JT O tempo vai acabando Vai abrindo o BQ Vai tentando desviar E aí é ponto da Eros, velho 5x1 BQ Ou jogou um clutch Como não jogou durante muito tempo aqui, né? Na verdade ele jogou bem no último mapa também Mas jogou nice esse clutch, hein, mano? Dançando ali ao redor da bomba Ao redor do... Da... Porra? Da caixa ali, mano E aí? A Eros faz o seu primeiro ponto É só não deixar os caras crescer também, né, mano? Eles tão apostando muito nessa B, pelo jeito Ou não, né? Esquece o que eu falei Olha o flick aí do BQ Acertou o PKL ainda Mas ainda bem que foi um varado só O Guzeira vai punindo a subida ali na caixa Não é o suficiente pra levar ninguém Mas o Fresh, né? Que teoricamente seria o cara que faria o entry Agora tá com metade do HP, ó Os caras vão voltando aí pro... Bomb da B Tem smoke, o Heartzão ainda vai punindo a WP Que tava grandão, né? E pode vir a entrada agora, hein? Já levou o primeiro O Heartzão acaba caindo na sequência O time da Eros vai conseguindo as straight kills O PKL vai sobrevivendo Vai tentando Vai conseguindo O PKL pra fazer milagre Aquela defesa do bomba da B Agora tamo num 2x1 O Shoutout tá sozinho E aí? Sozinho não dá, né? Shoutout Sozinho não dá O Sip vai escutando a movimentação E aqui o mais fácil da vida dele 6 pra pingame e 1 pra Eros Boa recuperação da ping Logo depois de perder o armado, né? E o que o PKL jogou nessa B, hein, mano? Que beleza, ó Dava pra... Mano, se fosse M4x4 Ele tinha levado os 3 Calma, Sip Calma que ele só tem 8 anos É que um da Eros agora Bem Começa já taxando o BicWall aí, né? Achou logo o cara que tá com foto de anime Tem dois, na verdade, né? Eles tão invocando todos os poderes, mano Opa Beleza, hein? Mais um Flash Bang O Flash foi alto demais Acabou ficando um pouco cego O Nex também E aí vai buscando contato Tem o HS do Shoutout Tá perigosamente aberto O Sip ali E vai ter que acertar o disparo Abriu os dois O primeiro tomou E agora tá sozinho por ali O JT Vamos pegar esse cara, velho Se der, opera, mano Se der Opera, né? Já tá vindo pelas costas O Hardzão deve confirmar o ponto Não O Sip avançou e pegou aqui O cameraman tava dormindo 7 pra Pingame 1 Pra Eros 7 a 1, cara Não sei se esplacar Significa algo bom Ou algo ruim, né? Nesse round Aparentemente é ruim Muito obrigado Mindy Knight Pelo follow Estamos juntos E olha a pen O Biguzeiro pegou 2 Nem vi como O PKL já vai vindo pelas costas E vai trazendo aqui Eu não sei 4 Vai caindo também Mais um Cai mais um? Não cai De H é cair, hein? Toma Toma O Biguow sozinho Já foi espontado E aí, meu amigo? A pin vai chegando No oitavo ponto A não ser que o Biguow Saia gerando aí Feito peão da casa própria, né? Nossa Que beleza, hein? Aí, meus amigos Ó, ponto da Pingame 8 a 1, cara Vocês estavam esperando Andando esse 2 tranquilo aí, guys? Depois da Inferno, mano? A gente estava esperando Um terceiro mapa Mais difícil Do que o segundo Porque o segundo Foi difícil, hein, cara? É Aqui Aparentemente Soltaram a coleira Da pen, velho O Nex avançou ali Pelo meião Já pra trazer a kill Em cima do Biguow Lembrando que é armado Da Eros, tá? Não é qualquer round, não E ele quer mais Olha só que beleza O chatalta acaba trazendo A kill lá na B Mas ainda assim A vantagem é do time brasileiro 4 contra 3 Tem bastante tempo ainda Pra trabalhar a Eros Que vai voltando aí Pra repensar O que fazer Posição boa do Fresh Aqui no meião, hein? Hum, tem que olhar Beleza Beleza O primeiro não olhou O segundo Eu não tava lá pra trocar Mas um 3x2 Eu acho que é mais perigoso Que um 4x3 Até, ó Já passou Já passou rampa Já passou rampa O JT, velho E o safe vai abrindo Se entra na mira dele Olha o safe Olha o safe Tem que desconfiar agora, hein? Ele não imagina Ele não imagina A posição do JT Que já tava muito avançado E agora O round fica perigoso 46 segundos JT no bomba Já tomou uma taxada A C4 tá lá pelo fundo ainda Ele vai ter que voltar Pra pegar essa bomba Olha só esse smoke aí Que nem sei pra onde cai, ó Que isso, hein, mano? Eros Trabalhada Nas smokes JT recuperar a C4 Vai passando pra rampa Vai tentar o duelo Contra o PKL 23 segundos faltando E... Um minuto de silêncio aí, né? Era melhor ter quitado, velho Era melhor Ter aberto o console Digitado kill E apertado enter, né? Impressionante a quantidade de 7 a 1 Que tem no CS Tô começando a achar Que essa parada foi programada Pelo avalto De fato, hein, Nelzinho Porra Todo dia tem, mano É isso E olha o safe Nossa Eu achei que a bala Tinha se dividida em duas Pra pegar os dois jogadores Ali, cara Cai os dois ao mesmo tempo Mas é só a Pinguem Passando o trator Em cima da Eros E parece que voltamos A programação normal Aqui, meus amigos Eu não sei se teve segundo mapa hoje, cara Eu tô achando agora Que o segundo mapa Foi apenas um delírio coletivo Desta live, velho Um delírio coletivo, né? Eu acho que não aconteceu Um inferno, não Vocês acham que aconteceu? Eu acho que não, cara Interessante essa passagem Do Nex aí Pro fundo, né, cara Você vê que Ele passa com a mira baixa Mas não é Muito baixa, né? Ele baixa o suficiente Pra Flashbang não cegar, cara Começa a prestar atenção Nos detalhes Que os Pro Players Usam, né? Pra jogar e tal O que que eles fazem? Cara Muito detalhe, né, mano? Você tem que Né? Você tem que treinar muito Pra fazer esse tipo de coisa Bem, né? Porque não é só baixar a mira É baixar a mira O suficiente Pra não cegar E se aparecer alguém Se levanta e dá ali Na cara dele, cara Já erros Esse game Já erros, né? Tá sozinho aqui o Shutout Mas vai já encontrar Com o Nex E deu ali Até uma cambalhota Tá aí Que beleza, hein? Mais um ponto da Pain 11 e 1, cara Tá passando rápido Essa Dust 2, hein? A Pain tá fazendo a good Pra nós aí, guys Que beleza, mano A pausada, né? Com certeza da Eros Que, pô Tentou Tentou E... Não conseguiu nada Muito obrigado Todo mundo Que chegou hoje Aqui, hein, guys Aproveitando esse pause Pra falar Que, pô, mano Gratidão total Pra quem tá chegando Que é novo Na stream Pra quem já é de casa Também Pra quem tá vindo Só na moita Só assistindo aí Se você tá curtindo A transmissão, cara Deixa o follow aí, mano Aperta no coraçãozinho Da Twitch Ajuda a nós Nessa missão aí De trazer o CSGO Pra mais e mais gente, cara Mas só de você tá assistindo Que já é um... Um feito pra eu Agradecer demais, tá? Primeiro aqui o da Pain Olha a movimentação Do Ardizão Que liso, hein, mano? Strifezinho Smokezinha Subida na caixa Precisa aí Ver o fake domínio fundo Da Eros Que não importa nada, né? Na verdade importa um pouco Que movimentou o jogador da Pain A entrada vai acontecendo Mas são duas que já rolando Olha o Ardizão Meu amigo Que balaça Pra cima do Big World O save vai trazendo Mais um, meu amigo E aí O desse No segundo ponto da Pain Cara Que que aconteceu, velho? Cadê aquele time Da Inferno Da Eros? Já Eros mesmo, né? Velho O GSTNK Falou que a Eros Parece o para-choque Da minha mãe Todo amassado Que é isso, cara? Pelo amor de Deus O Pontes pediu a Cumble De volta no Meta Que saudades De uma Cumble, hein, mano? Saudades de quando o Brasil Era rei No Counter Strike, né? Que Vão dizer que é coincidência Mas olha Olha a Scoutzinho Cheia de SK Aí do Do BQ1 Eu ia falar que O Brasil era rei No Counter Strike Coincidência ou não Na época que tínhamos Cumble Stone E Cache, né, velho? Ixi Mapas que sumiram aí Depois que sumiram A gente não ganhou mais nada Né? É coincidência? Dizem que sim Eu acho que não, tá? Muito obrigado O Pablo também Que deixou o follow A gente vai acompanhando O 5x3 aqui Do 14º round Estamos chegando Na reta final Da primeira metade E a Eros Tá vindo aí, né? Não sei pra que Mas tá vindo Next Nice Smoke safe Que que é isso? Olha Que ele faz, velho A Pain vai brincando De jogar CS Aqui na Dust2 13x1 Eu falo pra vocês, cara Inferno Nada mais foi Do que um Devaneio Um delírio coletivo Né? Os jogos da Pain Tem inferno Só pra ter graça Porque todos os outros Não tem graça, né, velho? Só pra ter 3 mapas É isso mesmo, velho E olha o Nex de novo A segunda vez que ele faz Essa jogada A segunda vez que dá certo Meu Deus Vai te soltar Teco, teco, cara Meu amigo Que beleza, hein, mano Nossa Aí acabou o time Nessa porra, né? Já começaram a se esfaquear, velho Pelo amor de Deus O que que vai acontecer Com essa Eros, hein? Lá vêm eles Lá vêm eles Rambusts Meu Deus O que que o safe vai aprontar Quando ele vê esse Rambust? Errou o disparo Mas fugiu Acabou caindo por ali Não sei que consegue a kill ainda Mas acaba sendo eliminado Também a 2x2 Cara, era pedir demais Pra acertar aquela bala, né, mano? Hardzão E PKL O Hardzão já tá ali Pela varanda Vem HE no pé dele Round aberto, hein? Pode ser o segundo Ponto da Eros, cara O PKL vai chegando por ali Junto com o Hardzão Que consegue a kill O que que aconteceu, DT? Você abriu no teco-teco, velho E aí fica fácil É ponto da Pingame 14 e 1 E a primeira metade É um verdadeiro spoiler Muito obrigado pelo follow aí, Felipe Eu vou passar um adzinho De 30 segundos aí, guys Se você puder tancar Eu agradeço, hein? Que é pra ajudar a transmissão E pra gente poder monetizar o canal 30 segundinho, cara Mais rápido do que Toda a primeira metade Desse game, né? E olha o Hardzão Que beleza, velho Vamos lá, hein, guys Faltam dois pontinhos aí Pra Ping Que passa pro lado TR Agora que, cara Se você viu Esse lado CT e gostou Geralmente a Ping Joga melhor de TR, né? Se é o ZQ Eu não sei, cara Nossa Onde foi parar a pistola, cara? Tão trolando já, velho Aí virou palhaçadinha, né? Virou a palhaçadinha Tamo junto, Felipe Muito obrigado aí, cara Tamo juntasso, velho Fico feliz aí Que você tá curtindo a transmissão 5 contra 5 aqui A Ping dominou fundo E vai fazer um split pra lá, ó Fundo e varanda São dois defensores aqui, meu amigo O Aminiciente vai ter que acertar Muitas balas Pra segurar esse bomb E aí vem o Safe Aqui o Red Dominiciente Mas o Safe troca 4x4 Ele já domina a varanda de volta Agora tem o Chathal Tentando ganhar espaço Tem Smoke por ali, ó O Chathal vai tomando bala, meu amigo 13 de vida Vai se aproximando ali Os jogadores da Eros O Safe vai ter que fugir agora Fugir o quê? Fugir pra onde? F Vem aí o Retake da Eros Pra tentar se manter vivo no jogo Mas é o... Ai, não dá, cara Não dá, mano Não dá, gás Perdão aí, velho Ai, meu Deus do céu, cara Não é possível isso Se você não viu Eu não sei Mas aparentemente Essa é a única stream do Brasil Que tem play, né, cara? Que que... Que que aconteceu aqui, mano? 15 pra Pain Game 1 Para Eros, né? O que eles fizeram de pontos No mapinha da Inferno Eles não fizeram aqui Na... 2x2, cara Último round que eles têm aqui pra brigar Eles têm Eagles no Scout ainda Pelo jeito vai rolar a trocação do fundo já, né? O JT tá meio miado aí Acabou o som dele? Não, né? A Pain fez um fake pra A, cara Mas em entrada Ainda não aconteceu, né? Um double fake, eu diria Os caras não vinham pra varanda, né? Pra voltar pra A, cara Tem ainda o... Safe lá no escuro A Pain não decidiu ainda, na verdade, né? Fez o clear na varanda E aí a Dust2 é um mapa bom por conta disso, cara Porque você... Domina uma certa região do mapa Nossa, o Fresh pegou a kill ainda Você domina uma certa região do mapa Que é o meio, a varanda e o escuro Você pode ir pra qualquer lado, né, mano? E aqui, meus amigos, ó Tá sozinho o BicWool na B Tá sozinho na A O Home Iniciente É 2x2 O Nex tem pouca vida, hein? Smoke na porta Vai subindo por ali O safe vai chamando a atenção O BicWool bem posicionado Já vê o primeiro Cai nas mãos do safe E aí? O Home Iniciente Será que hoje tem? Será que hoje tem highlight do Home Iniciente? A gente vai acompanhando a tela dele aqui Azul a testinha do Nex Mano, dá logo um de simple, cara Joga esse scout pra si Aí acabou, meus amigos É vitória da PN Game aqui 2x1 Sobe o time da Eros Parecia que em algum momento Teríamos um jogo, né Na Dust 2